Jogaram Daniel na cova dos leões, mas a cova dos leões não matou Daniel, lembra disso? Muito pelo contrário, ele sai da cova dos leões com um grande testemunho e um decreto novo. Sabe o que Deus quer dizer para você agora? Quem te jogou nessa cova dos leões não fazia ideia do quanto estava acelerando o processo que está te levando para o lugar onde Deus vai te entregar um grande testemunho e um grande troféu de vitória. Deus está dizendo para você, essa situação não é para a morte, mas é para acelerar o processo, é para fazer você chegar mais rápido no lugar da tua bênção, no lugar da tua vitória, no lugar do cumprimento da promessa, enxuga essas lágrimas, porque você vai chegar muito antes do que você imagina, você vai vencer em nome de Jesus. Se você crer, toma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.